Gente, chegamos em Milwaukee, já estamos feitos a fecha Olha, o que eu encontro em... Não em Milwaukee, é um minuto, desculpa Diga o que? Olha, o que eu encontro aqui 51, gente Olha o meu bebê todo Alcoólico 51 Vocês sabem quanto eu paguei nessa garrafa? 30 dólares 30 Custa 3 reais no Brasil 2 meses, é o que foi Eu paguei 30 dólares na garrafa de 51 Mas eu paguei feliz Feliz na verdade Sim, nós vamos celebrar na garrafa de 51 A garrafa de 51